Fala pessoal, beleza? Eu sou o Andrei Cunha e este é o canal Free Drone e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar tudo sobre os destroços do avião B-26 que caiu durante a Segunda Guerra Mundial e que foi reencontrado pelo Exército Brasileiro nas matas do Amapá, na região do Ayapoque. E aqui eu quero deixar meus parabéns para a página O Viajante, do meu amigo João Altaíde, que foi o primeiro a divulgar esse achado da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei caso goste do vídeo, de compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir o vídeo também e deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de vídeo. E agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Um grupo de combate do 34º Batalhão de Infantaria de Selva, o Batalhão Veiga Cabral, com o apoio da comunidade indígena local, localizaram a aeronave militar americana acidentada há mais de 77 anos. O grupo fazia uma expedição à região da aldeia Santa Isabel, localizada próximo ao Ayapoque, no estado do Amapá, quando reencontraram destroços do Martin B-26G, da Força Aérea dos Estados Unidos. A aeronave se acidentou em 25 de janeiro de 1945, quando o mundo vivia os últimos meses da Segunda Grande Guerra. Essa aeronave já havia sido encontrada por indígenas da região do Ayapoque em 1946, e os militares mortos foram recolhidos por soldados americanos. A expedição atual foi realizada de 27 a 31 de janeiro, e foram necessários três dias de buscas na selva, que contou com o auxílio de pelo menos três indígenas da região para localizar o B-26. No local foram encontrados alguns destroços da fuselagem, partes da cauda, asas e uma metralhadora .50. Na época do acidente, o Brasil apoiava o esforço de guerra dos aliados contra o eixo, Alemanha, Itália e Japão. E várias bases brasileiras eram usadas por aeronaves americanas. A mais famosa, sem dúvida, foi Parnamirim, em Natal. Mas no norte do país, base como a de Belém e a base aeronaval do Amapá também eram pontos de apoio para as aeronaves durante a guerra. Sejam emissões de guerra, sejam emissões logísticas. O Martin Marauder em questão era o Martin B-26-25MA, número de série 4468-105, pertencente ao Comando de Transporte Aéreo Americano, que acidentou-se em 25 de janeiro de 1945, quando fazia um voo de Actson Field, na então Guiana Britânica, hoje República da Guiana, para Belém do Pará. A aeronave desapareceu menos de uma hora após decolar, já em território brasileiro. Todos os cinco tripulantes morreram. Eram eles o primeiro-tenente, Theodore Handling, o piloto, o segundo-tenente, Raymond Carson, o copiloto, James Johnson Jr., o oficial de voo, James Boulding, o operador de rádio, e o sargento Wesleyan Filton, o engenheiro de artilharia. O militar da foto é o oficial James Johnson Jr., que pereceu nesse acidente. Documentos oficiais informam que a tripulação do B-26 estava em um comboio de 19 aviões em rota para a Europa. Sobre a América do Sul, eles encontraram uma tempestade. Sua última mensagem de rádio, antes de perder contato e desaparecer, os colocou a meio caminho entre a Guiana inglesa e Belém do Pará. Após uma extensa busca, eles foram dados como mortos e as buscas encerradas. O ano e meio após o acidente, em junho de 1946, indígenas trouxeram a informação de terem encontrado um avião na região do Oiapoque. A informação foi repassada para os militares da antiga estação do Exército dos Estados Unidos em Belém. A partir daí, os militares americanos realizaram 565 horas de buscas por ar e terra do que sobrou da aeronave e os restos mortais dos tripulantes. Um helicóptero localizou os destroços na selva densa do Monte Tipaque. Os restos mortais foram encontrados, levados e enterrados em grupo no cemitério nacional Zashory Taylor, em Kentucky. O sargento Wesley foi o único homem cujos gestos mortais não puderam ser identificados. O sargento foi memorializado no cemitério de Pleasantville, no Nebraska. O Marte B-26 foi um bombardeiro de médio porte bimotor americano, amplamente usado durante a Segunda Guerra Mundial. Um total de 5.288 exemplares foram produzidos entre fevereiro de 1941 e março de 1945 pela Gleam Marte Company. O B-26 foi usado principalmente na Europa, mas também entrou em ação no Mediterrâneo e no Pacífico e esteve em todos os cenários da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi empregado pelos Estados Unidos, a Força Aérea Americana, principal operador, mas também pelo Reino Unido, França e África do Sul durante a Segunda Guerra. Entretanto, um crônico problema de um mau funcionamento do motor e da hélice, uma inadequada preparação da tripulação e as características e exigentes maneiras de voar do B-26 levaram a uma alta taxa de acidentes em treinamento. E logo, a aeronave foi apelidada de Widowmaker, a fabricante de viúvas. Sua reputação ficou marcadamente manchada, ao ponto da produção ter sido quase interrompida em várias ocasiões. Entretanto, com os devidos reparos e apesar de toda a má fama, o B-26 deu a volta por cima e se tornou um ótimo avião de combate dos americanos durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, gostou do vídeo? Então é muito importante você se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir o vídeo e nos ajudar a continuar crescendo cada vez mais e trazendo matérias como essas para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem todos com Deus e até a próxima.